Música Quatro crianças de Blumenau receberam moção de aplauso da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 23 de maio, pela conquista de medalha no Campeonato Regional de Xadrez do Município. Os irmãos Igor do Nascimento Vieira, Chiara Maria, Thomas Rafael e Felipe Miguel são adeptos da prática de homeschooling, que é caracterizada pelo ensino domiciliar. A deputada Ana Campanholo, do PL, foi a proponente da moção. Estamos muito felizes em reconhecer o esforço da família Vieira, uma família de homeschoolers, crianças que são educadas em casa, que praticam educação domiciliar e que mostraram que esse método funciona. Essa família está de parabéns às quatro crianças da mesma família medalhistas no Campeonato Regional de Xadrez em Blumenau e temos muito orgulho de mostrar o reconhecimento da Assembleia para com eles e também trazê-los para conhecer como funciona o Parlamento. O medalhista Igor do Nascimento Vieira recebeu a homenagem. Estou muito feliz, agradeço a deputada Ana Campanholo, a todos os deputados. Para mim é uma conquista. Todos esses anos que eu gestei o xadrez, com o pessoal do homeschooling também, para mim é uma grande honra estar aqui. Chiara Maria do Nascimento Vieira também teve a conquista reconhecida pelo Parlamento catarinense. Primeiramente agradeço aos meus pais por terem me dado esse incentivo ao xadrez e ao meu irmão, que ele começou a jogar xadrez e me interessei muito também por ele, que ele não tinha ninguém para jogar e eu me interessei para jogar com ele e a gente começou a jogar muitos torneios. Fiquei muito feliz em estar aqui e me sinto muito honrada.